E aí galera, chegando mais produtos aí, e eu vou fazer um unboxing aqui, esses produtos até chegaram, chegou até me impressionou, chegou muito rápido, que tem coisa com mais de 60 dias não chegou, e decorrer que agora estou fazendo mais vídeo embalando, né, e vou falar mais sobre aquele PC que eu vou montar também, mais pra frente, né, e fazer review do que está chegando, que é novo, né, que isso daqui é uma coisa nova que eu estou trazendo, pra me testar, mas aí se inscreve no canal, deixa o like aí, pra estar recebendo mais notificação de coisa nova que eu estou trazendo aqui, falou gente, aí me ajuda muito no canal você deixar o like e se inscrever no canal, falou? Obrigado, vamos lá, isso daqui é pra esse aparelho aqui, que eu comprei, né, que eu tenho mais aparelho, esse aqui não é meu, Esse aqui é do meu irmão, ele não veio buscar ainda, as piceiras, né, que eu comprei, que é uma piceira azul, azul, né, nem vou tirar, igualzinho, tá vendo, igualzinho, e rosa, que o cliente pediu, aí ele está querendo, pra dar presente pra esposa, né, Aí eu comprei, aí eu comprei, ainda não chegaram os aparelhos, chegou a piceira antes dos aparelhos, pra você ter ideia, e ele não chegou E aí, vamos aqui, esse outro Não sei mais ou menos, mas é aqui, eu acho, não tenho certeza Eu acho que esse é o último Então vou tentar não estragar ele Ah, eu esqueci de falar, né, esse chegou com 27, e esse aqui 40 dias, e... E não é uma coisa que eu esperava, que esse daqui eu não esperava chegar tão logo assim, mas tá chegando É... não sei por quê Porque passaram na frente dos outros produtos meus Não sei como funciona o sistema deles, de separação Divisão de... De produtos, né, que eles mandam Mas o importante é que tá... tá... agora tá normalizando, né, vai normalizar, vai voltar tudo normal Acredito eu, né, é o que eu espero, né, o que a gente espera Que... me ajuda bastante, se ficar desse queijo Aproveitando os robôs Pelo que eu faço outras coisas do robôs E se ensacatilha Não serve, né, tá... Então... Pelo que... o que eu acho que é, que eu tô trazendo Não é que tá embalado o cinto É, aí, ó... Eu imaginava isso mesmo Foi um relógio Eu comprei um nível, né Eles falam nível 8 Lite Mas não... não tô achando que seja um nível 8 Lite Mas... a descrição que eu comprei foi ele Mas... vamos lá, né É... mas é ele sim Aqui vem o manualzinho dele, né Infelizmente eu não... não olhei direito Esse é o que vem com... 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 com cabo micro USB Ah, o carregamento dele, ó Tá vendo? Micro USB Vou carregar E... eu ouvi falar muito bem dele Que ele é bem... muito bem acabado Um produto bom Tem muito... muita aceitação no mercado, né Aqui o... o QR Code que você tava achando o educativo E ele é bem simplesinho A caixa dele... é de metal E a pulseira dele... infelizmente a pulseira dele não... não sai Não é igual os outros níveis, né Que os outros ele... você puxa aqui e sai a pulseira Mas é um aparelhinho que eu gostei Eu achei muito bonito Eu não sei se ele liga aqui Se ele liga aqui, né Ou se tem que dar uma... botar o cabo nele pra ele tá... deixa eu tentar aqui Vou botar o cabo pra ver se ele vem Eu vou botar aqui no computador Espera um momentinho aí Se ele tá com cara também É... é... ele tá sem cargo mesmo... Infelizmente, né... ele tá sem cargo... não sei se ele agora vai dar uma leve carga nele pra ver se ele vai... se ele vai reagir Mas pelo tempo, né... Mas pelo tempo, né... 40 dias... e... eu gostei bastante do aparelho A estrutura é muito boa... se eu não gostei disso aqui, né... que... provavelmente ele não é a prova da água... Atrás dele é muito bonito... Parece um vidro, né... Parece, né... diz que esse botão não... ele não gira, né... é um toque só... só pra tocar... E... parece que, infelizmente, não quer... Ah... aí, review... Era uma carga mesmo que tá precisando... Talvez só vai dar pra demonstrar um pouquinho aqui... Better You... Bateria... Aí ele tem português, né... Pronto... E... ele é muito bonito... Muito bonito... É... ele aqui, ó... troca o... a interface dele, né... É... A interface com o Mita... Cada interface com o Mita... Uma mais linda do que a outra, né... E... Esse aqui é... Esse aqui é... troca... Eu acho que ele tem mais também pelo aplicativo dele... Eu não sei, em média, mais ou menos... quanto tempo de bateria... Mais ou menos que ele... Que ele tem... Mas eu vou deixar... Esse... Deixa eu ver... Esse aqui... É... Muito bonito... E... O material dele... É bom... Muito bom... É... Muito gostoso o toque... É... E... Ele tem um caixa aqui... Vou botar... Um pulso pra... Tá... Demonstrando... É... Mas não fica desconfortável... Gostei bastante... Aparelho muito bonito... E... No mais galera... É isso aí... Que eu... Não vou me estender muito... Eu ainda vou fazer um... Tá utilizando ele... Pra ver como que é o uso dele, né... Como que funciona ainda... Toda a interface... Baixar o aplicativo... Aí eu vou tá fazendo um review melhor... Mais apurado... E... Quem tiver interessado... Vou tá deixando o link aí... Pra quem... Quiser comprar... Ele, né... É... Bateria fraca... Tá me avisando... Pra botar pra carregar... Mas é isso aí galera... Falou... Tchau... Se inscreve no canal... Deixa o seu like aí... Vou deixar o link aí... Pra quem quiser tá comprando... Tchau...